Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte pra vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock.ph, beleza? Valeu! Você vê utilidade de alguma forma? Olha, eu não tenho tanta autoridade pra falar nisso, porque eu não conheço. Ela fala sobre experiência, alguma coisa do tipo. O que eu já vi é o seguinte, eu acho que, é como eu falei, velho, são instrumentos que, se você acaba adentrando demais neles, você acaba esquecendo do básico que funciona. Eu acho que tudo é válido, toda a tecnologia é válida. Se você for parar pra pensar aqui, o que é a partitura? A partitura foi a tecnologia mais avançada possível na época dela. Não é verdade? Quando começou-se a desenvolver aquela... Por exemplo, vamos pegar a edição musical. Antes era tudo manuscrito. Vamos pegar na época de Guido Adaretson. Vamos pegar na época medieval, século XI. A escrita musical era transmitida via transcrições feitas por um escriba, feita por um monge. Quando começou-se, depois de Gutenberg, quando começou a desenvolver a imprensa, a imprensa musical, aquilo ali era a tecnologia mais avançada da época. O que, pra hoje, a gente é tradicional, que foi a escrita mais avançada. Tanto que a escrita da partitura foi ficando cada vez mais meticulosa, porque você tinha a impressão da música, você tinha a música editada, e às vezes um cara lá da Itália ia tocar uma música de um cara que compôs aqui no norte da Alemanha. Então, cada vez mais, os compositores tinham que se ater a uma precisão na escrita. Muito bem. Hoje em dia, se você é uma pessoa que não vai tocar músicas inéditas, nem nada, o seu repertório é 100% feito de músicas que já estão sendo gravadas, que já foram gravadas, você vai aprender partitura pra quê? Sendo que você pode aprender por orelhada, né? Por imitação, por cifra, por seja lá o que for. Então, entra aí esses aplicativos, vamos supor. Se neles existem, eu não sei dizer, porque nunca vi, mas se neles existem algum artifício que faça com que você tenha maior assimilação, eu acho válido. Legal. E você, Clébio? Como é que você vê essa questão dos aplicativos hoje? A experiência que eu tive foi boa. É que tem bastante coisa, né? Eu acho que estão tentando de tudo um pouco, né? Então, eu acho que tem isso mais ou menos que o Juliano falou, tem uns que trazem uma boa experiência. Às vezes eu quero só aprender a tocar alguma coisa. Então, você vê isso até no YouTube, né? Tem um aplicativo que o pessoal faz o aplicativo e depois passa no YouTube. Cinergia, Cinesete. Sintese. Sintese é bom demais. Sintese. Bom demais. É, vai caindo os negócios. É um Guitar Hero do teclado, né? É isso mesmo. Guitar Pro do teclado. Guitar Pro do teclado. É o Guitar Hero, é. Que cara. Tem gente que... Eu já conheci gente que já tirou música assim, tipo, ah, porque é fácil, vai caindo nas notas, aí você põe devagarzinho. Eu, no iPad, eu tinha um que chama Piano Maestro, que ele ensina basicamente as notas, ele ensina as notas e de maneira engraçada também, tipo, você pode tocar ou no iPad ou tocar no piano. Então, ele começa com umas três musiquinhas só em dó. Quer dizer, na verdade, você faz o dó, mas a música, ela tem outra coisa. Então, você só faz acompanhamento. Então, fica um groove de guitarra com bateria, aí vem o dó vindo, assim, né? Dó, quando ele aparece na linha, assim, você aperta o dó. Dó. Aí vai vindo. Aí vem dó, 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 dó. Aí ele vai aumentando só os tempos. Aí eu já vi, já cheguei a usar isso com criança e, assim, é bacana, porque a pessoa se diverte. Meu filho, eu tenho isso no iPad, meu filho brinca de vez em quando, porque ele pega, ele faz sozinho, ele abre, lá tem um dó ré, dó ré mi, aí vai aumentando de pouco em pouco. Tipo, tem um dó e si, dó e si que fica PAM PAM RÁ 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 Vai ser dó dó, dó dó PAM PAM RÁ 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 Si, 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 só isso. Então, assim, até é válido para a experiência, para tudo. Acho que ajuda bastante. Assim, é que esse mundo do aplicativo, a gente entra já num mundo gigante que daí tem samplers, tem coisas, até coisas de teclado tem muita gente que compra teclado e um controlador pra não pagar tão caro no teclado aprende a ligar no computador e baixa os timbres de piano, de org porque não quero investir num piano não quero pagar 5 mil no piano então o cara compra um controlador de 600 reais já tem o computador, põe lá e acha sons bacanas, daí já é outra coisa samplers estão cada vez mais perto de tudo genial o Kleber ter lembrado dessa ele falou eu não tava lembrando, eu não fiz associação de aplicativo com o Sintese, eu tenho Sintese versão paga dele, eu comprei o negócio, tão bom que eu achei eu acho genial o Sintese ele é genial, e é mesmo, porque o que acontece é o seguinte, uma coisa que eu reparei ô Lucas, eu vou te falar eu tô numa banda tocando Children of Bodom você conhece? a banda de death metal melódico? que legal é doido demais, eu adoro aí cara, é muito doido aí, e o que que eu saquei? como é que você vai, você vai aprender desde partitura dessas coisas ou você aprende na orelhada mesmo ou você aprende colocando a música lá no YouTube diminuindo a velocidade pra você tentar pegar nota a nota ou tem essa questão do Sintese também e eu vi que muitas das músicas de qualquer banda seja lá o que for eles escrevem em versão MIDI e o Sintese é ler o que? o MIDI o Sintese é como se fosse um decompositor do MIDI você consegue tirar eu quero tirar o baixo, quero tirar a guitarra quero só ver como é que a parte e aparece dentro dessa interface eu falei, gente, que coisa maravilhosa pra você aprender você quer tocar sei lá, essas bandas que tem esses teclados mais virtuosos eu quero tocar o Stratovall eu quero tocar o Tidro Novo Bodo eu quero tocar o Sinfonia X eu quero tocar o Dream Theater gente, você não vai encontrar partitura disso se você vai tentar te tirar de ouvido boa sorte porque você não vai conseguir esses programas esses editor de mídia, Sintese cara, isso assim, eu acho perfeito, acho incrível eu acho uma sacada 40 dólares, 30 dólares 40 dólares, é uma coisa assim por aí cara, que legal que legal mesmo mas barato com o livro